Oi, legal aqui do canal do comandante, comandante Miguel Time Mania, concurso 1185, palpite, primeiro palpite 01, 15, 26, 31, 32, 34, 51, 64, 65, 72, segundo palpite 02, 13, 25, 26, 28, 31, 50, 51, 65, 72, terceiro palpite 0, 5, 10, 22, 28, 30, 44, 51, 55, 56, 71, tá aí Time Mania, concurso 1185, palpite, aqui do canal do comandante, comandante Miguel